Aqui eu confesso que desde que a vi De tuas palavras não me esqueci Tudo meu amor dediquei a ti Quando a mexer logo compreendi Foi o maior erro que eu cometi Você pode crer que o teu amor é que me faz sofrer Junto de você não poderei viver E o teu carinho não posso esquecer Sou comprometido e você também Se nós insistir não resulta bem Pra perder divórcio no Brasil não tem Pra nós fugir isso não convém A separação é para o nosso bem Você pode crer que o teu amor é que me faz sofrer Junto de você não poderei viver E o teu carinho não posso esquecer E o teu carinho não posso esquecer